Olá, tudo bem com você? Vamos lá para uma super dica, hoje envolvendo recurso de revista, é o artigo 896 da CLT. Pois bem, o recurso de revista é um recurso que deve preencher todos os pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os pressupostos objetivos ou extrínsecos e os pressupostos subjetivos ou intrínsecos. Mas não esquece, além desses pressupostos, ele tem dois pressupostos específicos, que é o pré-questionamento e a transcendência. Nessa dica, eu quero falar sobre a transcendência. Quando a gente fala em transcendência, isso quer dizer que a causa para chegar ao TST, via recurso de revista, ela deve oferecer um reflexo geral de natureza econômica, política, social ou jurídica. Mas muito bem, quem é que vai fazer essa análise da transcendência? Essa análise, ela é exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Vedado dessa forma, a análise da transcendência pelo presidente do TRT. Vale lembrar, vale recordar, que o presidente do TRT é quem fará o primeiro juízo de admissibilidade, é o juízo a cor, melhor dizendo, do nosso recurso de revista. Só que a ele é vedada a análise da transcendência, ficando exclusiva para o TST. Olha aqui o artigo 896-A, no seu parágrafo 6º. Acompanhe, por favor. O juízo de admissibilidade do recurso de revista, exercido pelo presidente dos Tribunais Regionais do Trabalho, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, ou seja, os pressupostos geral, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Ou seja, essa análise da transcendência, ela é exclusiva do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, cuidado! Não podemos esquecer da figura do relator. O relator pode julgar de forma monocrática os recursos em algumas situações. E o relator poderá julgar de forma monocrática esse cabimento ou não da transcendência dos recursos de revista. Mas o que não impede que você interponha o agravo interno ou regimental para suscitar contra a decisão monocrática do relator, do ministro relator. Olha lá o parágrafo 2º do mesmo artigo 896-A. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência cabendo agravo, esse é um agravo interno ou regimental, dessa decisão para o colegiado. Sempre que tiver, não esquece isso, né? Decisão monocrática do relator, então cabe-se pensar aí no agravo interno ou regimental. Transcendência, pressuposto específico do recurso de revista, muito interessante. Conte comigo se precisar, eu volto a qualquer momento. Você já sabe disso, né? Com uma super dica para você. Bons estudos, sempre avante e sempre lembrando, trabalho não dá trabalho. Tchau! 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 Tchau!